Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo das minhas falenopes na chuva Muita gente me perguntou se elas estão pegando chuva Estão, gente, porque aqui eu deixei no tempo, né? Só tem dois sombrites que eu já mostrei, ó E sim, elas pegam chuva Ontem e hoje choveu bastante aqui E olha só Não tem problema nenhum, porque elas estão no cachepô de madeira Essas aqui, que estão no vaso Olha, eu costumo tirar se tá chovendo muito, porque ainda tá no vaso Mas as dos cachepôs aí, ó, eu não tiro não, tá? Essa maravilhosa tá florida até hoje Gente, ela tá florida desde novembro Nós já estamos em março Linda, né? Olha só Essa aqui eu não cortei a haste, que eu quero ver se ela vai bifurcar Eu vou dar mais um tempinho Se ela não for bifurcar, eu vou cortar Essa aqui foi aquela que eu me dei no meu aniversário Essa aqui é a que veio junto com as plantas que eu ganhei Eu coloquei ali, ó Eu coloquei ali, ó, no vaso Tem esfagno e brita Tem raiz nova aqui Vou tentar recuperar, né? Porque é uma pena jogar ela fora Minhas falanopsis estão enormes Gente, olha o tamanho da folha Mais de um palmo de folha Olha isso Olha que coisa Olha o tamanho dessa folha Elas amaram esse canto aqui E não só o canto, né? No cachepô As raízes ficam expostas Mas, como eu falei Com brita e esfagno Vocês estão me perguntando também De quanto em quanto tempo eu molho Gente, eu molho de dois em dois dias Porque como é que a chepô de madeira Seca rápido, né? Olha lá Raiz lá no fundo Mesmo tendo esfagno Aí eu dou uma molhada De dois em dois dias Por conta do calor Provavelmente no inverno Eu não vá molhar de dois em dois dias Eu vá Aumentar Os dias, né? A distância Pra poder molhar Mas olha só a saúde delas Eu só tô esperando quando der flor E elas estão assim Olha, duras Elas nem mexem Eu já tô doida pra ver Aste floral Eu fico aqui todo dia namorando Será que é uma haste? Não Acho que é raiz E vocês estão me perguntando Qual o adubo que eu tô usando Eu tinha dado um tempo na adubação Por conta do calor Que eu tava com medo Até de Queimar minhas orquídeas Só que depois que eu coloquei elas aqui Eu já usei o Ciacrop Uma vez, tá? Mas aí assim que esse calorão for embora Eu vou voltar com as adubações E o que eu pretendo usar É o Osmocote E o Ciacrop, tá? Olha só Gente, olha o tamanho dessa folha Ela tá dura Eu tô até com medo de mexer e ela quebrar De tão dura que tá Imagina a hora que der Asque floral aqui Então eu tô precisando de mais cachepôs Pra trocar esses aqui Eu preciso de um, dois, três, quatro Cinco, seis E por que que eu ainda não troquei? Porque eu quero desses cachepôs aqui, ó Porque eu quero uma coisa padrão Só esse cachepô aqui que tá diferente, ó Mas como eu coloquei ela no meio Eu centralizei ela Então não tem problema Agora aqui Eu quero só desses cachepôs aqui, ó Aí eu vou esperar eu ter tempo Pra encomendar os cachepôs Pra poder trocar elas Olha aqui que linda Gente, eu não lembro direitinho Mas eu acho que essa aqui era uma mini Mas só que ela não é mini mais não Porque olha o tamanho das folhas Enormes Então, ó Elas estão bem demais Essa aqui tá dando isso aqui na folha Eu não sei o que que é Mas eu tô Tô de olho Não sei se é alguma doença Mas parece que não Mas eu vou continuar de olho Porque se for eu tenho que Tratar, né? Mas elas estão lindas, gente Olha só E como eu falei O tamanho das folhas Tá me impressionando Olha essa aqui, gente Olha o tamanho Dessa falenops Eu tenho uma outra falenops Que eu coloquei ali na minha coresmeira Pra ela recuperar Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Ela só tinha essa folha aqui E já nasceu E já nasceu essa aqui, ó Ela tava muito debilitadinha Coloquei ela aqui E ela tá adorando Eu gosto de colocar aqui na coresmeira Essas orquídeas que estão Meio assim Debilitadas Porque rapidinho Elas recuperam É o caso dessa Intermédia aqui também, ó Olha o tamanho do broto no ovo Já tem raiz nova ali Deixa eu aproximar Pra vocês verem Olha só Então, como a gente costuma Pegar as orquídeas debilitadas E colocar em tronquinho Aí eu coloquei aqui na minha coresmeira Porque dá a sombra ideal Pra elas Elas adoram Então, olha só Essa falenops Linda, né? Vocês me perguntaram Da chuva Nas falenops Vocês me perguntaram Da adubação Então, é isso Tô deixando elas aqui E como eu falei Se tiver chovendo muito Aí eu tiro esses vasos aí, ó Tá? Mas no mais É só isso Bom, então Espero que eu tenha respondido vocês Tá bom? Eu vou ficando por aqui Se você gostou Dá um joinha aí pra mim Tá? Se inscreva no canal E eu volto no próximo Tchau 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 Tchau